Música Madeira que solta em bira, nunca foi boa pra fogo Gênero de opinião, não pede ajuda pro sogro Pra garantir o emprego, nunca chegue atrasado Quem tem visão do futuro, não esquece o seu passado Música Emburado de tatu, um macaco não põe a mão Monjolo que bate seco, um dia quebra o vilão Quem não tem sorte no jogo, não deve fazer a bosta Vila que não vai soldado, é lá que o malandro gosta Da vião que voa alto, não é um bom caçador Quando o remédio não cura, quem não presta é o doutor Só bebe água limpinha, quem vai na fonte primeiro Quem quiser manter segredos, não conta pra fofoqueiro A porta que não tem tranca, não faz a casa segura É dever do morador, reforçar a fechadura Quem tem amor, a saúde, não diz o que vem na mente Manter a boca fechada é bom e conserva os dentes Menina de a boca fechadou Bem,izione decimula Que a pessoa que não conheceu Não surge nem marido, não diz o que vem na mente Quando o remédio não extracted, é um profitable